E aí, galerinha, tudo bom? Hoje a gente vai trabalhar com vocês, certo? A continuidade do conteúdo de Segundo Reinado, aí na unidade 7, livro 4 de vocês, que se intitula aí Mudanças na Sociedade Brasileira. Vamos ver como essas mudanças aconteceram, tá? E como, a partir do Segundo Reinado e da sua crise, vai acontecer a formação da ideia de república do Brasil, tá? O que acontece? Na segunda metade do século XIX, o mundo vai passar por muitas transformações. Vai acontecer a Revolução Industrial na Inglaterra, onde vai desenvolver a tecnologia, aumentar o trabalho livre assalariado, vão acontecer as evoluções liberais, que vão acabar aí com as estruturas do absolutismo por parte da Europa inteira, com a primavera dos povos, vão surgir novas doutrinas sociais, como o anarquismo, o socialismo, ou a ideia do revolucionismo. Vai ter início aí, né, entre essas transformações e a expansão da indústria, tá? O positivismo como doutrina social também, tá? E dá início ao processo do imperialismo, levar as indústrias à exportação de capital, desenvolvimento de monopólios e, principalmente, o neocolonialismo para a África e para a Ásia. Nesse contexto, tá? Essas transformações, elas vão chegar lentamente no Brasil. Tendo visto o crescimento de um produto muito rentável no mercado internacional, que é o café, né? A partir do século XVIII, o mundo vai tomar mais café. O café, que é um produto africano, vai chegar na Europa e no Brasil por final do século XVII e início do século XVIII, mas apenas no século XVIII vai ganhar um mercado internacional crescente, tá? O Brasil tinha como principal produto de exportação na primeira metade do século XIX, o açúcar, o algodão, o fumo e outros produtos importantes, tá? Borracha, tá certo? Porém, o café vai começar a despontar em uma regiãozinha que fica próxima aí, entre Minas Gerais, entre São Paulo e o Rio, que é o Vale do Paraíba, onde os primeiros grandes cafezais vão começar a dar lucros para a coroa portuguesa e também para os chamados barões do café, tá certo? Essa elite latifundiária de nova estipe vai começar a arrecadar muito dinheiro, tá certo? No passado o tempo, o Brasil, apesar de produzir mais açúcar do que café, o café vai ter uma alta grande no mercado internacional, né? E vai passar com o tempo a tornar-se o principal produto da pauta de exportação do país, tá? E é interessante colocar que no Vale do Paraíba, né? Apesar da terra ser fértil, o terreno, ele tinha uma certa irregularidade, né? Ele desgastou, né? O solo de forma mais fácil, tá? Não havia uma preocupação com a renovação da produção. A mão de obra utilizada ainda era a mão de obra escrava, principalmente devido ao tráfico interprovincial que foi potencializado após a Lei Eusébio de Queiroz. Lembrando que as leis abolicionistas que vão acontecer após essa data de 1850 vão ser para manter a escravidão por mais tempo, certo? Como nós vamos ver aí a Lei do Seco Saginário, o Saraiva Cotegipe, né? E a Lei do Ventre Livre, tá certo? Ou lei Rio Branco, tá? A gente vai ver essas leis daqui a pouco, falar um pouquinho mais de café. Então, a mão de obra utilizada no Vale do Paraíba e nos primeiros grandes cafezais ainda era a mão de obra escrava. Com o passar do tempo, né? O governo brasileiro vai incentivar o chamado sistema de parcerias que vai acabar endividando, às vezes, o dono da fazenda e, principalmente, né? Os europeus que vão vir nessa leva de imigração, principalmente italianos, alemães, holandeses, certo? Nessa primeira leva, tá? Que chegava aqui, que não tinha uma terra propriamente sua, que se endividava com o dono da venda, que tinha que produzir o café para depois pagar os custos da viagem, tá? E, por isso, o sistema de parcerias não vai dar muito certo. Ele só vai conseguir ser concretizado através do processo da mão de obra imigrante, tá? Na expansão do café no Oeste Paulista, que já tinha aí o solo de terra roxa, que é o solo mais fértil do país, certo? E tem um clima favorável àquela produção que vai utilizar-se da mão de obra livre assalariada, principalmente a mão de obra imigrante. Houve, por parte da elite brasileira, uma tentativa de embranquecer a população e esquecer-se do seu passado de miscigenação, o que é um absurdo, no país mais miscigenado do mundo, ainda acontecer nesse contexto racismo estrutural, coisa que, inclusive, acontece hoje também, de muitas estipes, como foi o caso aí recente do homem negro que foi morto pelas seguranças do Carrefour, diga-se de passagem, o racismo no país não deixou de existir, porém, nesse contexto, ele vai se materializar por outros meios. A produção no Oeste Paulista tinha essas características. Tinha a mão de obra totalmente voltada para o mercado externo, incentivando a imigração, o governo brasileiro vai entrar junto com os grandes cafeicultores paulistas para financiar a produção e as viagens. Só assim que foi possível substituir, com o passar do tempo, a mão de obra escrava pela mão de obra livre assalariada. No entanto, o negro, que estava recém-liberto, já tinha experiência de trabalho na lavoura, podia ter sido abarcada essa mão de obra, sem a necessidade de buscar no estrangeiro mão de obra qualificada para trabalhar nas lavouras de café. Essa mão de obra, por conta da Lei de Terras, não vai ser absorvida, o negro vai continuar como um indigente, como um sujeito marginalizado, trabalhando de maneira não formal, utilizando de bicos, vivendo de trabalhos de baixa renda, tendo a sua cultura marginalizada, e principalmente não tendo acesso à direita moradia, ao bom emprego, e a tornar-se realmente um cidadão brasileiro. O Florestan Fernandes vai escrever um livro clássico, a inserção do negro na sociedade de classes e do negro no mundo dos brancos, e vai mostrar que, mesmo no contexto do final, do segundo reinado, início da Primeira República, o negro no Brasil ainda era tratado como indigente, e fez com que o grande contingente de pessoas que faziam parte do projeto abolicionista e pretendia tornar essas pessoas de mercadorias que eram tratadas como tal, como pessoas humanas, não tivesse direitos humanos propriamente ditos e garantidos. Não houve nenhuma reparação histórica da escravidão, coisa que vai fazer com que permanecesse um certo racismo velado e institucional, mas que, na prática, essa modernização do país, esse trabalho livre que chegou no final do segundo reinado não foi para dar direitos ao negro, não foi para dar direitos à população indígena que ainda sofria com as desigualdades sociais, ainda sofre com essas desigualdades hoje no país. É interessante colocar que, nesse contexto, ao deixar-se investir no chamado tráfico negreiro, por conta da sua proibição, muitos empresários vão passar a investir num projeto de industrialização do país e de concorrer, inclusive, com o capital inglês que aqui controlava o mercado. Aí vão ter a construção de telégrafos, vai ter a construção de estaleiros, como, por exemplo, o Barão do Mauá, o José Evangelista, o Barão do Mauá, é um dos grandes nomes do processo de modernização, de tentativa de modernização do país no século XIX. Se caso isso tivesse ocorrido, talvez hoje o Brasil fosse uma potência internacional, tipo os Estados Unidos da América ou Canadá, aqui no nosso continente. Porém, esse processo não vai conseguir seguir adiante, tendo em vista a falta de investimentos do poder político, principalmente por parte do império, que vai preferir investir na produção do café, vai preferir investir no sistema de parcerias do que modernizar o país e dar início de forma realmente estrutural ao nosso processo de industrialização e modernização. Essa modernização pretendida pelo Mauá e também pelos empresários da Bruna, a recente burguesia capitalista no início do século XIX não vai passar de um surto, não vai passar de uma tentativa de modernização fracassada. Como vai dizer o Eisenberg, uma modernização sem mudanças, propriamente ditas na sua estrutura econômica e social. o que ocorre? Ao optar-se pelo café, certo? O Brasil, inclusive, vai lutar nesse contexto para tentar acabar com aquilo que ainda vendia e impedia essa modernização que era a escravidão. O movimento abolicionista vai ganhar força, principalmente após a Guerra do Paraguai, com o apoio das instituições e das Forças Armadas, que estavam fortalecidas nesse processo, certo? Muitas leis vão aparecer além da Lei Eusébio de Kiróis e da Lei de Terce, como a lei, por exemplo, do sexagenário, que, na prática, é uma piada, porque vai permitir que escravos acima de 60 anos pudessem ser libertos a partir dessa data, porém, pouquíssimos escravos chegavam aos 60 anos de idade, a expectativa de vida de um escravo durante o segundo reinado era de 40 anos. A expectativa de vida de um escravo durante o segundo reinado era de 40 anos. e, nesse contexto, muito tentou se fazer em prol da abolição praticamente dita, mas ela não vai acontecer da noite para o dia. Então, a Lei do Sexagenário foi uma lei que foi promulgada na tentativa de fazer com que aqueles escravos que eram idosos tornassem-se libertos. porém, outra lei vai tentar complementar essa lei e prorrogar a escravidão por mais tempo, que é a lei do ventre livre ou a lei do Rio Branco, que dizia que, a partir de 1871, todo escravo que adquirisse os 18 anos de idade, a partir dessa data, nascendo a partir dessa data, seria liberto por essa lei. Porém, nenhum escravo praticamente foi liberto por ela, porque a Lei Áurea era de 1888, se você fizer as contas, o escravo que mais velho que poderia ter sido liberto por essa lei não foi, ia ter 17 anos quando a Lei Áurea foi realmente colocada em prática. Então, o nosso processo abolicionista vai ter o apoio de parte da classe média, ele vai ter o apoio inclusive de intelectuais, que eram de origem negra, como Machado de Assis, como José do Patrocínio. Aqui no Ceará tem o famoso Dragão do Mar, que é o nome do nosso saudoso centro de arte e cultura. porém, aqui no Ceará o debate é diferente. Parte dessa mão de obra que foi realocada pelo tráfico interprovincial foi um dos motivos do Ceará ter se tornado um dos primeiros, o primeiro lugar do país a ter abolido a escravidão. Não porque o Ceará teve um forte movimento abolicionista, mas por conta que as condições sociais permitiram que isso acontecesse. As condições econômicas e sociais permitiram que isso acontecesse primeiro. É interessante colocar isso também. O segundo reinado vai passar por uma série de crises. A primeira delas é o fortalecimento do exército após a guerra do Paraguai, a institucionalização das forças armadas e o movimento abolicionista que vai ganhar força com o seu apoio e vai ficar realmente mexendo nas estruturas moribundas do império. Porém, a questão religiosa também vai ser fundamental. O Brasil era um regime de padroado onde o imprador respondia pela Igreja Católica no Brasil e por conta do envolvimento da família da dinastia de Bragança e também do Novo Pedro II com a maçonaria. Uma crise foi estabelecida entre a Igreja Católica, o regime de padroado e a separação entre Estado e Igreja. Nessa separação que vai acontecer entre o Estado e a Igreja, o Novo Pedro II vai deixar de responder politicamente pelo regime de padroado e escolher os membros do clero no país, vai perder esse privilégio dado pela Igreja Católica e pelo Papa ao Imperador através de uma crise que vai ser estabelecida entre a sua política de influência inclusive maçônica e a instituição da Igreja que era contra a maçonaria. A maçonaria então esses setores vão apoiar a organização que vai dar origem ao golpe que vai derrubar. Esses setores vão enfraquecer o Império e dois grandes grupos vão se fortalecer e vão de certa forma derrubar a monarquia. primeiro as forças armadas com o apoio do Benjamin Costan de influência inclusive positivista que pretendia ordem pretendia progresso pretendia desenvolvimento econômico a tentativa de através da indústria resolver os problemas do país e da sua modernização porém o principal grupo que vai se fortalecer nesse contexto e já vinha se fortalecendo é o dos grandes cafeicultores paulistas aqueles que queriam instaurar um governo com características oligárquicas aqueles que vão controlar as províncias através dos cheques políticos locais e é essa ideia de república que vai ficar através de uma disputa a república da espada e a república oligárquica e que a república oligárquica vai sobrepujar a partir da sua estrutura econômica social e do seu projeto para o país o projeto dos militares que não tinha para onde se colocar como alternativa porque o país já não era mais incentivado pela indústria já não era um país que tinha à frente como principal objetivo a modernização e os militares vão perder apoio político e os grandes cafeicultores paulistas vão construir através do sistema do coronalismo e da política dos governadores o nosso modelo político-eleitoral da primeira república gente então é isso estudem o segundo reinado assistam essa aula e a aula passada que vão ser importantes para avaliação de vocês principalmente a questão do café do Vale do Paraíba do Oeste paulista a questão abolicionista também vai ser importante vai ter também questões sobre guerra do Paraguai então estudem esses temas que vai ser importante para avaliação de vocês um abraço a todos vai ter um acesinho para vocês complementarem essas videoaulas certo? para estudar para a prova até mais fiquem com Deus e até a próxima aula